Fala galera, fala tudo maníaco, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, é o seguinte Não sei se vocês estão lembrados Alguns aqui que acompanham o canal Sabem que eu já mostrei Quando ela estava em alta Mostrei a CRO Cronos E muitos me perguntaram Dessa moeda, que moeda é essa e tal E na época Eu mostrei quando ela estava aqui Exatamente nesse preço aqui Aí você vai me dizer Poxa, está vendo? A maior furada Agora a moeda está R$0,09 Galera, mas é aí que está É agora que é a hora De comprar Se você não me conhece Meu nome é Gilberto E você está em mais um vídeo Do aula no tubo sobre criptomoedas Então vamos lá Vamos bater um papo aqui sobre essa cripto Que ela é dessa corretora Ela é de uma corretora Assim como o BNB É da Binance O Cronos É dessa corretora Está bem? Ela é uma corretora Que ela tem cartão Eu já mostrei aqui o cartão Se você for lá nos meus vídeos Você vai ver que eu já mostrei o cartão Eu tenho o cartão dela Agora minha carteira não está aqui Não vou mostrar Mas por que eu voltei aqui a falar dessa moeda Exatamente porque ela está em baixa Então imagina Ela já foi R$0,70 Já foi R$0,76 Hoje ela está a R$0,09 Na verdade está a R$0,10 R$10,106 Aí eu te pergunto E aí? Você vai deixar passar? Ah, mas eu não sei E tal O que você tem a perder? Quando as pessoas me perguntam sobre criptomoedas Eu pergunto assim Imagina se seus pais soubessem Que algumas moedas Algumas moedas Da década de 50 Da década de 60 Hoje valem uma fortuna Moedas, moedas mesmo Estou falando de moedas Coins Não estou falando de moedas virtuais Imagina se seus pais soubessem Alguém dissessem assim Olha Guardem moedas de R$0,10 Guardem moedas de R$0,50 Que lá na frente Essas moedas vão valer muito dinheiro Eles teriam guardado, né? E por que nós não fazemos a mesma coisa? Né? Guarde um pouco dessas moedas Guarde um pouco Não estou dizendo para você investir R$100 mil Não estou falando para você investir R$50 mil Eu estou falando para você investir R$100, talvez R$50 Porque se um dia essas moedas Virem a valer muito dinheiro Você vai ganhar muito dinheiro Tá bom? Então galera As pessoas me perguntam Qual é a moeda que eu tenho Ou que eu pretendo comprar Aqui está mais ou menos Alguma das moedas que eu tenho E algumas que eu pretendo comprar Por exemplo Eu tenho Baby Doge Eu tenho XRP Eu tenho Raca Eu tenho BNB Eu tenho XMR Inclusive eu minero XMR Tem vídeo no canal Como minerar XMR Eu tenho Dodge Já falei Eu tenho XIA Minero XIA também Inclusive Muitas pessoas me disseram assim Ah, mas não vale mais a pena Bom Ela chegou Já chegou a R$165 Mas pode chegar novamente Gente Criptomoedas Não é sobre o presente É sim sobre o futuro Tá? É sobre o futuro Então se você quer um investimento De longo prazo E de baixo risco Compre moedas baratas Não estou falando Para você comprar BTC Olha Que já valeu R$57.000 Hoje está valendo R$17 R$19 Quer dizer R$19.738 Mas se você tem Se hoje você tem R$19.000 Não sabe o que fazer Compre uma BTC Quando ela bater de novo R$57.000 Você vende Então assim Esclarecendo aí as dúvidas De muita gente Que me pergunta Galera Minha voz está um pouco ruim Mesmo assim Eu quis gravar esse vídeo Muita gente me pergunta Gilberto Vale a pena? Eu só vou poder te dizer Daqui a 5 anos Talvez Daqui a 2 3 anos Não sei Mas Eu prefiro te avisar hoje Do que você dizer Que eu não te avisei Inclusive Eu já falei Ah Muito tempo atrás Há 7 anos atrás Eu falei Da Bitcoin Para alguns amigos Não sei se eles vão lembrar Eu falei para eles Quando o Bitcoin Eu não lembro Pega aí 2016 Bota aí Vamos lá aqui Se eu botar aqui Há um ano Só dá para ver um ano Mas aqui dá para ver Há um ano Cadê CoinMarketCap Vamos lá para o início Vamos lá no Bitcoin Galera Não estou fazendo esse vídeo Correndo Você está com pressa Fica à vontade Sai a hora que você quiser Depois volta Fica aí Vamos lá Aqui Vou botar aqui Tudo Aqui Em 2016 Olha aqui O Bitcoin Eu não tinha dinheiro Para investir Galera 2016 Foi o ano Que eu menos tive dinheiro Na minha vida Mas um dos anos Que eu mais fui feliz Né Um dos primeiros melhores anos Da minha vida Né Depois vieram outros melhores ainda Mas a nível de dinheiro Eu tinha pouquíssimo dinheiro Mas olha aqui Quanto é que estava o Bitcoin Ó 2018 Olha Já estava 14 mil 13 mil E depois Veio aqui e tal Depois Então assim galera Eu avisei Para muitas pessoas Muitas pessoas Não me deram ouvidos Amém Assim como hoje Eu estou avisando Para muita gente Do XRP XRP Olha Hoje Está aí ó 50 centavos De euro Mas As previsões São Muito boas Então galera Fica aqui ó O vídeo na verdade É sobre CRO Tá 10 centavos 50 centavos De De real Eu acho que é isso Deve estar 50 centavos Não sei quanto é que está Porque eu sempre coloco em euro Porque a minha realidade é euro Tá bom galera Mas é isso galera Não sei quanto é que tempo tem de vídeo Também não quero saber Espero que você tenha gostado Tá Deixa eu fazer uma coisinha aqui Que eu aprendi Ó Se inscreve no canal Tá bom Deixe seu like Vamos ver se foi Foi Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Espero que sim Espero que você tenha gostado Tá Que Deus te abençoe Que Deus possa Iluminar a sua mente E se você achou legal Né Essa proposta É por sua conta e risco Lembrando tá Um beijo no teu coração Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Se é assim Deus quiser Valeu galera